Fala galera, e é isso aí, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal AutoMir Português. Quero convidar você a deixar aqui a sua inscrição, a deixar o seu like. Quero te pedir também que você possa dar uma olhadinha nos links que estão aí na descrição, que você possa, se puder, comprar um desses produtos, que assim você estará ajudando o nosso canal a crescer. Tá certo? Deus te abençoe, vamos para o vídeo. Estava eu ontem à noite, rodando pelo Instagram, quando eu vi uma publicação feita pelo Bruno Faglione e pelo Thiago Brado, falando sobre essa canção aí, Maior Amor. Então, já estou vendo aqui, tem participação de muita gente, essa música. Quero acompanhar com vocês, não assisti, tá certo? Eu não assisti, somente para estar olhando com vocês aqui no Ao Vivo e Não Há Cores, eu não assisti. Então, vamos lá, Maior Amor. Vou colocar aqui para o ladinho. Vou colocar aqui os nossos auxiliares de graves e agudos. Católica Channel apresenta... Maior Amor. Dirigido por J.C. Nunes. Olha aí o Bruno Faglione. Olha os agudos do cara. Celina Borges. Valmir Alencar. Aline Brasil. Valmir Alencar. Parece ali ser um corpo crucificado, né? Olha o local que eles gravaram isso, velho. Isso é a procissão, parece a procissão do Senhor morto. Essa aí eu não conhecia, ela é a Lucimari. Tiago Brado. Deu medo não, Tiago? Coloca o fone de ouvido, pessoal, para escutar os agudos. As vozes. As vozes. Ei, Bruno. Eita. Oh, cruz, tu me salvarás. Oh, cruz, tu me salvarás. Maior amor, tua cruz, Jesus. Maior amor, tua cruz, Jesus. Maior amor, nossa salvação. Maior amor, tua cruz, Jesus. Maior amor, tua cruz, Jesus. Maior amor, nossa salvação. Maior amor, tua cruz, Jesus. Maior amor, tua cruz, Jesus. Maior amor, nossa salvação. Música Amém. Então é isso gente Esse foi o nosso vídeo de hoje Só aproveitar e pedir para vocês Darem uma olhada aqui Se inscrevam no canal Católica, tá certo? Católica com K Que K também é K K T H O L I K A Católica, se inscreva, ative Todas as notificações E aproveita para dar uma olhadinha Nos comentários Eu quero só ver a descrição desse vídeo Na descrição, deixa eu me jogar Aqui pra cima, né? Colocar aqui esse roxinho aqui pra cima Composição Lucimari, Thiago Brado, Rogério Dávila Aqui tem toda a letra Você pode acompanhar aí na sua casa Com a letra Aí na ficha técnica tem o J.C. Nunes Que tem feito grandes Gravações, grandes vídeos aí Aí tem lá a direção artística É a própria Lucimari, aquela cantora Direção executiva André Andrade Roteiro Lucimari E Richard Oliveira Participação Aline Brasil Bruno Faglione Celina Borges Lucimari Thiago Grado Valmi Alencar Participação especial Padre Alexandre Fernandes Aquele padre que estava passando ali E aqui tem todos os arrobas deles Tá certo? Produção executiva Graziella Faria Assistente de direção Fábio Nunes Essa Fábio Nunes Provavelmente é a esposa do Do rapaz lá, né? Do J.C. Sim Outra coisa interessante Que eu estava vendo Essa música também Ela teve uma produção Daquele produtor musical André Cavalcante Aqui embaixo Produção musical E arranjos André Cavalcante Edição Color Grading J.C. Nunes Agradecimento ao Santuário De Nossa Senhora da Piedade E é isso, pessoal Sigam mais uma vez Assistam quantas vezes Vocês quiserem E só Lembrando Aqui em cima Não estou ganhando nada deles Mas É muito bom Divulgar as coisas católicas E tem aqui 21 horas Já bateu As 10.796 visualizações Assisti agora Com vocês aqui Deus abençoe Deixar o like Acabei de deixar aqui O meu like também, né? Adicionado aos vídeos Como gostei É isso Maior amor Com essa turma todinha aí Só tem fera E viva a música católica E vamos Espalhar a música católica Quero que você deixe aí O seu like O seu comentário E a hashtag Nos comentários Você coloca assim Hashtag Espalhe a música católica Tchau, tchau Fui